Oi gente, mais um super vídeo aqui para vocês no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é Alguém que está longe de você, viu sua foto e ficou pensando em você Vamos descobrir quem é essa pessoa? A opção número 1 é o cristal amarelo A opção número 2 é o cristal vermelho A opção número 3 é o cristal azul A opção número 4 é o cristal verde Lembrando a vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia, de 9h a 18h, de segunda a sábado, tá pessoal? A resposta é a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp A energia da mesa hoje é da Dona Maria Padilha Então coloque seus pedidos para a Dona Maria Padilha Coloque as suas afirmações, coloque a sua ativação Coloque 3 vezes o número 7 e escreva a palavra ativar Para que a Dona Maria Padilha abençoe seus caminhos Uma pessoa viu sua foto, ficou pensando muito em você, ficou lembrando de você Vamos descobrir quem é agora, nesse exato momento Para você que escolheu o cristal da cor amarela Lembrando, é uma tiragem generalizada, tá? Então se não combinar com a sua história Basta você fazer uma consulta particular ou escolher uma outra opção Tem gente que tem uma certa dificuldade de entender O que é uma consulta generalizada, tá pessoal? A consulta não tem que combinar com você sempre São várias energias Mas alguma informação vai servir para você, tá bom? É uma leitura temporal E vamos ver o que o tarot responde para você aqui, ó Uma pessoa viu sua foto, ficou pensando muito em você Lembrando que todos os oráculos são preparados Antes das nossas tiragens começarem, tá pessoal? Eu gosto de explicar bem porque tem gente que fica toda hora falando alguma coisa É bom saber que estamos incomodando, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like Seu like é muito importante para o crescimento do canal Uma pessoa viu sua foto Não para de pensar em você Mexeu bastante com a mente dessa pessoa O dia que essa pessoa viu sua foto Vamos descobrir quem é agora? Vamos lá Nove de copos Nove de copos fala para a gente, já de cara Que essa pessoa que viu sua foto É uma pessoa que tem desejo por você É uma pessoa que acredita que ainda vai ter algum tipo de satisfação sexual com você Essa pessoa está te desejando Deseja ter um encontro íntimo com você E ficou muito feliz, sim, quando viu a sua foto, tá? Essa pessoa gosta de você Para algumas pessoas É alguém que você teve alguma coisa já, tá? Para outras pessoas é alguém que está querendo ter alguma coisa com você, tá? Pode ser algum amigo que está interessado em você Ou alguém que você está conhecendo Adapte a sua situação Mas o importante é que sim, essa pessoa viu sua foto e mexeu bastante com ele ou com ela, tá? E essa pessoa se sentiu muito, mas com muita vontade De se comunicar com você naquele momento que viu aquela foto, tá? É uma pessoa que te considera e te acha uma pessoa especial Essa pessoa vem te desejando e o desejo dessa pessoa vem crescendo, tá, gente? É um desejo que vem crescendo Essa pessoa vem realmente querendo algo a mais com você E vai sim querer se comunicar com você, tá? Essa pessoa aqui vai entrar em contato com você e não demora É uma pessoa que tem muita atração física por você O seu poder de sedução mexe demais com essa pessoa, tá? A pessoa, para algum, para alguns de vocês, a pessoa não demonstra sentimento Parece até que essa pessoa não está nem aí para você Só que não é verdade, tá? Por dentro, essa pessoa pensa demais em você, deseja E acredita muito ainda que vai realizar esse desejo De ter algum tipo de relacionamento com você Ou até mesmo de ter uma reconciliação com você Para quem já teve alguma coisa com esse ser humano, tá? Aqui fala que essa pessoa quer conversar com você Quer se abrir para você Essa pessoa acredita que depois que vocês tiverem uma conversa Essa pessoa acredita que as coisas vão mudar muito entre vocês, tá? Vai ser uma conversa franca Vai ser uma conversa onde essa pessoa Vai relatar para você tudo o que deseja, tudo o que quer Tudo o que está querendo Ou até mesmo para algumas situações Essa pessoa vai esclarecer algum mal-entendido que houve entre vocês É uma pessoa que longe de você Está levando a vida de forma errada As coisas não estão dando certo Se a pessoa está passando por algum problema Se você já teve algum relacionamento com esse ser humano Essa pessoa longe de você as coisas estão muito ruins Essa pessoa pensou que fosse melhorar Pensou que fosse te esquecer Mas não foi bem assim O distanciamento fez até essa pessoa lembrar mais de vocês E gostar mais de você Essa pessoa aqui vem sim nos seus caminhos ainda, tá? E para você que nunca teve nada com essa pessoa Está conhecendo Essa pessoa estava passando por uma turbulência As coisas estavam meio estranhas no caminho desse ser humano Mas aí você chegou e realmente você conseguiu já melhorar a energia dessa pessoa Essa pessoa depois que te conheceu As coisas começaram a fluir de uma forma melhor Porque a sua energia vem ajudando esse ser humano Por isso que essa pessoa é encantado ou encantada com você E para muitos de vocês Vocês vão estar no relacionamento com essa pessoa logo, logo, tá? Não demora Essa pessoa acredita que você veio para fazer diferença no mundo dele Ou até mesmo no mundo dela, tá? E vejo aqui Paixão no ar, desejo, vontade de estar juntos E vocês iniciando sim Um relacionamento, tá? Com muito desejo, com muita vontade de estar juntos Com muita parceria Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Você vai renovar as coisas com esse ser humano Ainda há uma reconciliação no caminho de vocês Desprevista, tá? Claro, isso é se você quiser Do seu caminho Só quem sabe é você, tá? Mas as cartas dizem que a energia é propícia para uma reconciliação E para você que está conhecendo alguém A energia favorece muito que vocês tenham um relacionamento, tá? Essa pessoa tem em você Tem em você uma esperança De ter um relacionamento sólido Um relacionamento Verdadeiro Essa pessoa Acredita que Você é a pessoa para ter um começo Um recomeço Da melhor forma possível Você traz inspiração para essa pessoa, tá? E a pessoa entende que o novo representa você Cavaleiro de Paus Cavaleiro de Paus Fala que essa pessoa vai se movimentar Demonstrando atração Demonstrando desejo por você Haverá uma comunicação favorável Para que essa relação aí Possa se encaminhar, tá gente? Como eu falei, vai ter uma conversa entre vocês Que vai ser uma conversa Predominante para tomar algum tipo de decisão Essa pessoa aqui vai trazer novidade para você Vai trazer aí Algum tipo de mensagem Que vai mexer muito com você Uma mensagem positiva Uma mensagem com uma energia boa Essa pessoa vem Querendo sim solucionar o problema de vocês Seja ele qual for Isso é para quem já teve alguma coisa Para quem nunca teve nada com essa pessoa Esse ser humano Vai se entregar a você Da melhor forma possível Onde é que eu vejo Que vocês vão estar juntos, tá? Essa pessoa Algo inesperado Vai fazer com que vocês Se aproxime ainda mais, tá? Então quando essa pessoa Pegou a sua foto E ficou vendo Ficou olhando Ficou lembrando Ficou viajando Pensando em você Dessa forma De uma forma amorosa De uma forma carinhosa De uma forma esperançosa até De ter você ao lado dele Ao lado dela Essa pessoa Pensa em arriscar Pra você que já teve alguma coisa Que essa pessoa Esse ser humano aí Pretende fazer as coisas diferentes Para que vocês possam sim Dar certo dessa vez Essa pessoa acredita Que tudo quando a gente quer A gente consegue Então essa pessoa Vem com determinação Querendo se jogar Nos seus caminhos, tá? Por mais difícil que pareça Essa pessoa Quer você Dependente do tempo Que vocês se conhecem Do tempo que vocês estão juntos Ou já ficaram juntos Essa pessoa Essa pessoa vem Querendo arriscar Se você quer Que isso se concretize Na sua vida Você acredita? Coloque nos comentários Três vezes o número sete E coloque a palavra Ativar Coloque as suas iniciais As iniciais da pessoa Faça o seu pedido A Dona Maria Padilha Quem conhece Quem sabe Da força da Dona Maria Padilha Sabe que Dona Maria Padilha Realiza qualquer desejo Basta você acreditar Basta você respeitar Que você vai conseguir Seu objetivo Não combinou com a sua realidade Já sabe, né, gente? Participe da nossa promoção Das cinco perguntas WhatsApp na tela do vídeo Resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Já é sucesso As respostas, né? Muita gente gosta Tem ajudado muitas pessoas Tem gente querendo Conversar Gente, eu não atendo O telefone Minha secretária, tá? Pra conversar comigo Faz uma consulta completa Aí você Esclarece a sua vida Entendeu? Vamos que vamos aqui Pra opção número dois O cristal da cor vermelha O tarot vai revelar Pra você agora Uma pessoa Pegou sua foto Ficou olhando Ficou observando E ficou pensando em você Pensando Nas situações Que vocês já tiveram Ou nas situações Que vocês Podem ter Essa pessoa Ficou imaginando Como seria Vamos descobrir aqui agora Quem é essa pessoa? Pra você que escolheu O cristal amarelo O cristal vermelho Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Por favor Você está no canal Do Cigano Igor Tá, pessoal? Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like E ative o sininho Você ajuda o canal A crescer E quem ganha São vocês Vamos ver aqui Quem é essa pessoa, hein? Bom Na força da Dona Maria Padilha Vamos descobrir Quem é essa pessoa agora? Pra você que escolheu O cristal vermelho Uma pessoa Que viu a sua foto Não para de pensar em você Começamos com O as de espadas O as de espadas Fala que você realmente Está conversando Com alguém, tá? Muitos de vocês Estão conhecendo essa pessoa E essa pessoa Parece que Aos poucos Que vocês estão se conhecendo Você está despertando Nessa pessoa A vontade de estar com você Essa pessoa Já te vê De uma forma diferente Essa pessoa Já está entusiasmada Ou entusiasmada Pra poder Arriscar Eu vejo essa pessoa Com bastante intensidade Tá? Querendo Ter uma oportunidade Com você É como se essa pessoa Acabasse de se decidir Que quer você Na vida dele Ou na vida dela E vejo que vocês Vão ter uma conversa Franca Uma conversa legal E após essa conversa Vejo você muito feliz Vejo você adquirindo Uma vitória Em relação a essa pessoa Muitos de vocês Estão conhecendo uma pessoa Estão conversando Ou já conhecem Mas estão conversando Com essa pessoa Pra ter um relacionamento E aqui eu vejo A total possibilidade Dessa concretização Desse relacionamento É uma pessoa honesta É uma pessoa verdadeira É uma pessoa Que vai chegar Na sua vida Pra trazer um equilíbrio Vai chegar Trazendo a verdade Vai chegar Trazendo o desejo Vai demonstrar Por você Sentimentos reais Tá? Eu vejo aqui Essa pessoa Acreditando Que o momento É favorável Para que isso Possa acontecer Essa pessoa Hoje Acredita Que está no caminho Certo Para alcançar O objetivo dele E o objetivo dela Que é ter você Tá? Muitos de vocês Estavam numa situação Que essa pessoa Não se mexia Estava parada Estava tudo parado Nada acontecia Só que agora Essa pessoa Vai se mexer Para trazer felicidade Essa pessoa Está confiante Essa pessoa Hoje Acredita plenamente Que vocês podem sim Ser um casal Tá? E essa pessoa Vai te propor Algum tipo De relacionamento É um relacionamento Que chega Para te trazer Uma segurança Tá? Se você está solteira Ou solteiro Que está vendo Esse vídeo Essa pessoa Vai iniciar Um relacionamento Com você Isso aqui É fato Tá? Agora Se você está Pensando em alguém Do seu passado Essa pessoa Vai tomar Uma decisão Para poder voltar Para a sua vida Por mais distante Que esteja de você Por mais parado Que esteja A sua situação Essa pessoa Pensa em você Lembra de você E não te esqueceu Essa pessoa Quer você ainda A carta do carro Fala que Tudo isso Que eu estou falando Para vocês aqui Vai acontecer Com uma movimentação Mais rápida A partir de agora Tá? Eu vejo Sucesso Chegando para você E essa situação Se evoluindo Mudanças positivas Chegando Se esse ser humano Que estava parado Para todas as situações Agora ele vai se mexer Ele ou ela E vai demonstrar A vontade De ficar com você Vejo você Anunciando Um relacionamento Logo, logo Logo, logo Você que está vendo Esse vídeo Escolheu a opção Do cristal vermelho Você vai estar No relacionamento Triunfo Vitória Chegando para você A espiritualidade Trazendo para você Um direcionamento Trazendo uma oportunidade De um caminho novo Ao lado da pessoa Que você gosta Cavaleiro de espadas O cavaleiro de espadas Fala para a gente Que haverá uma comunicação Como eu acabei de falar Para você Só que essa comunicação Vai trazer para você Muito, mas Muita felicidade Essa pessoa vai demonstrar amor Vai demonstrar também Ciúmes Vai demonstrar Que te vigia Você que achava Que essa pessoa Não estava nem aí Para você Você vai descobrir Através dele Ou dela mesmo Que essa pessoa Sempre te vigiou Sempre procurou saber Notícias suas Falo para vocês Gente Se você está solteiro Haverá uma transformação Que você vai estar No relacionamento Logo, logo A espiritualidade Agindo na sua vida Agora Se você Está afastado Do seu amor Da pessoa que você gosta Essa pessoa Vem para a sua vida Essa pessoa A vida dele Ou a vida dela Lá atrás Está dando um problema danado Longe de você Está tudo desandando Essa pessoa Pegou sua foto Ficou pensando Desejando Lembrando dos bons momentos E vai voltar Para você Que está conversando Com alguém Essa pessoa Quando você não está próximo Essa pessoa Não para de pensar em você E com o auxílio Da foto Essa pessoa Ficou olhando Aonde você resolveu Tomar essa decisão Para poder ter você Na vida dele Ou dela Aqui é falado Que essa pessoa Está estudando Ter um relacionamento Com você E veja Essa pessoa Investindo nisso Que ela tanto quer Ela ou ele Né pessoal Aqui é fato Vocês vão estar No relacionamento E essa pessoa Vai se dedicar A esse relacionamento Aí Os seus próximos dias Você vai ter Uma movimentação Muito favorável Na área amorosa Vejo você Com bastante felicidade Bastante alegria E é isso Que essa pessoa Pensou Quando pegou A sua foto Desde já Parabéns Para você Sensacional Mas Se você Não acredita No que foi falado Escolha um outro Montinho Se não combinou Com você Agora Se você quer Potencializar Tudo que foi falado Aqui Vai no comentário Do vídeo Coloque três vezes A palavra O número sete E a palavra Ativar Vamos de lei da atração Para ajudar vocês Tá bom Deixe o seu nome Suas iniciais Para a dona Maria Padilha Peço o que você quiser Agradeça também A Maria Padilha Que ela vai trazer Para você O que você Tanto quer Tá Participe também Das nossas promoções Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp É o 2198 655 6776 Tá na tela do vídeo Aí Tá pessoal Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Cristal da cor azul Uma pessoa Pegou a sua foto Ficou olhando Ficou pensando Ficou imaginando Sentiu saudade Sentiu amor Vamos descobrir Quem é essa pessoa Agora Traz pra cá A energia dessa pessoa Compartilha esse vídeo Se inscreva Em nosso canal Deixe o seu like Seu like É muito importante Que ajuda O crescimento Do canal Pra você Que escolheu O cristal da cor azul Vamos descobrir Vamos descobrir Quem é essa pessoa É Deixa o seu like Quem é essa pessoa Que ficou pensando Em você Gente Bom A dona Maria Padilha Vai te falar Agora Quem é essa pessoa Pra você Que escolheu Aqui o cristal azul Começamos com Sete de ouro A dona Maria Padilha Fala que Essa pessoa É uma pessoa Que não perdeu a esperança De ter um relacionamento Com você Ou seja Essa pessoa Que ficou pensando Em você É alguém Que você Que já quis Ter alguma coisa Com você E vocês não Ficaram juntos Ou está querendo Ficar com você Mas você Não sabe o que faz Essa pessoa Não perdeu a esperança Por isso que fica Lembrando de você Vendo as suas fotos Essa pessoa Vai superar Qualquer tipo De obstáculo Distanciamento Pra tentar ter Um relacionamento Com você Outra situação É que essa pessoa Você já teve Um relacionamento Com ele ou com ela Vocês romperam Esse relacionamento Mas essa pessoa Acredita ainda Que vai voltar A ter Um relacionamento Com você Porque essa pessoa Acredita que você Ainda lembre dele Ou lembre dela Então Essa pessoa Acredita que vocês Podem sim Ficar juntos E não demora Tá Fala pra vocês Notícias e mensagens Chegando de oferta De estabilidade Você que está vendo Esse vídeo Você vai receber Uma mensagem Da pessoa Que você gosta Da pessoa Que ficou vendo A sua foto Essa pessoa Pra maioria Quer uma reconciliação Pra você Que nunca Teve nada Com essa pessoa Essa pessoa Quer voltar A falar Com você Uma reconciliação Também Tá Adapte a sua Situação E aqui Fala Que essa pessoa Acredita Que encontrou O verdadeiro amor O verdadeiro amor É você Por isso Por isso Por isso que essa pessoa Tem a pretensão De voltar A falar Com você Voltar A se comunicar Com você Pra vocês Poderem sim Deixar crescer Esse sentimento Novamente E eu vejo E eu vejo Que logo Logo Vocês vão ter Uma oportunidade De ficar Juntos De conversar De expandir Essa energia De vocês Rei de ouros Rei de ouros Fala pra gente Que essa pessoa Que eu estou Falando pra você Vai te trazer Uma estabilidade Máxima Tá Essa pessoa Vai te trazer Uma harmonia Essa pessoa Quer ter você E quer ter você De verdade Tá E eu vejo Que essa pessoa Vocês tem Muita química Pra muitos De vocês Vocês já foram Casados Já moraram Juntos Tá Pra outras Pessoas Que estão Conhecendo Esse ser humano Agora Essa pessoa Sente uma energia Muito forte Em você E essa pessoa Acredita que vocês Podem ficar Muito bem Juntos Tá Outra situação Aqui Pra quem Já saiu Com essa pessoa Mas não tem Nada sério Pra quem É um triângulo Amoroso Um quateto Essa pessoa Aqui Vai acabar Escolhendo Você Pra ficar Com ele Ou com ela Tá Porque essa pessoa Não anda Numa situação Boa Mesmo tendo Alguém Na vida Dele Ou na vida Dela Pensa Em você Demais Tá E essa pessoa Já tem Uma paixão Por você E a tendência Que essa paixão Fique ainda Mais forte Pra quem Não é um triângulo Não é um quateto Desconsidera Mas eu tenho Que falar Tudo que eu Estou vendo Seis de ouro Seis de ouro Fala aqui Que essa pessoa Tem muita Atração Por você Vai tentar Te seduzir Vai passar A demonstrar Sentimento Não passava Pra muitos De vocês Essa pessoa Estava se afastando Ou afastada De você Não demonstrava Nada Nos próximos dias Essa pessoa Vai se reaproximar Aí Vem prosperidade Vem comunicação Vem bons momentos Entre vocês Aí Tá gente Por mais que você Possa não acreditar No que está sendo falado Esse ser humano Vai se mexer E terminamos Com a carta Três de ouro Três de ouro Simplesmente É a carta Que traz Sucesso Estabilidade Inícios 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 de relacionamento Reinícios de relacionamento E traz também A superação De algum tipo De problema Que vocês tiveram Que vai ficar Pra trás Você Que teve Um relacionamento Com esse ser humano Essa pessoa Se afastou De você Eu vejo Aqui alguém Pedindo perdão Alguém E você se acertando Você que está conversando Com uma pessoa Que essa pessoa É meio parada Não sabe o que quer Se afasta Vai e volta É uma pessoa indecisa Esse ser humano Vai se decidir Tá Esse ser humano Vai se permitir Vivenciar a felicidade Essa pessoa Viu a sua foto E ficou imaginando Como seria Vocês juntos Tá É o que a dona Maria Padilha Manda te dizer Se você Acredita No que foi falado Coloque nos comentários Três vezes Número 7 E a palavra Ativar Converse Com a dona Maria Padilha Ela está te ouvindo Coloque as suas iniciais Coloque as iniciais Da pessoa Que você gosta Peça com fé Que a dona Maria Padilha Te dá Saiba pedir E tenha fé Essa foi a opção Número 3 Do cristal azul Lembrando Uma tiragem Generalizada Tá pessoal Faz uma tiragem Com a sua energia Completa Ou a promoção De 5 perguntas O whatsapp Está na tela Do vídeo São 5 perguntas Onde eu respondo No mesmo dia Entre 9 horas E 18 horas De segunda Sábado Tá pessoal Lembrando a vocês Fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Eu sou o cigano Igor Vamos ver O que o tarot Revela Para você Agora Uma pessoa Pegou a sua foto Ficou olhando Tá E ficou imaginando Vocês Ficou com saudade Ficou imaginando Como seria Estar ao seu lado Para você Que escolheu O cristal Da cor verde Traz para cá A sua energia Vamos ver Aqui agora O que Que o tarot Responde Para você Aqui Vocês estão gostando Do canal Deixe o like Ative o sininho Se inscreva É muito importante A sua contribuição Para o canal Tá bom Bom Vamos lá O que Que a dona Maria Padilha Traz para você Como revelação Vamos descobrir Quem é A pessoa Que ficou Olhando A sua foto Ficou te desejando Quem é Essa pessoa Bom Essa pessoa Tá carregando O mundo Nas costas As coisas Não andam Bem Para essa pessoa É uma pessoa Que está Muito longe De você Essa pessoa Tentou seguir A vida dele Ou dela Longe de você E não deu certo Então Já sabemos Que essa pessoa É alguém Que você já Teve uma relação Tá Essa pessoa Hoje Longe de você Está totalmente Pensa numa pessoa Que está arrependida Pensa numa pessoa Que nada deu certo Essa pessoa Longe de você Ah Igor Mas ele está casado Ela está casada Não importa Está casado Está casado Está arrependido Está sofrendo Está chorando E vai se separar Papum Dona Maria Padilha Mandou falar isso Essa pessoa Te ama ainda Te deseja Tá E independente Do tempo Que vocês estão longe Esse ser humano Vai voltar Para a sua vida Tá Essa pessoa Quando pega A sua foto Fica olhando Fica com desejo Fica com paixão E essa pessoa Só precisa De um sinal Para poder agir Essa pessoa Que tem uma obsessão Por você Muito grande Muito desejo Muita vontade Muito tesão Ainda Tá E essa pessoa Vai agir Sete Porque o coração Dessa pessoa Ainda está em você Entendeu Essa pessoa Ainda Ainda te ama E vai ter que fazer Algum tipo de viagem Para te ver Eu vejo Eu vejo essa pessoa Tentando reparar A situação de vocês Tentando se acertar Tentando mostrar Para você Tá Que está arrependido Ou arrependida Muitos de vocês Que estão vendo esse vídeo Vão receber um pedido De desculpa Desse ser humano Aí Tá Pedido de perdão De desculpa Por quê? Essa pessoa Sabe que fez caquinha E vai tentar voltar Para a sua vida Ah, mas já faz dez anos Não importa Quem ama Ama Nove de ouros Nove de ouros Fala pra gente Que essa pessoa Acredita que o caminho Tá aberto Para vocês conversarem Nesse momento No momento que você Tá vendo esse vídeo A pessoa acredita Que se Se ele ou ela Se reaproximar Nesse momento A recepção Que você vai dar Vai ser uma recepção Positiva Essa pessoa Acredita que vai ter êxito Se te procurar agora Nesse momento Essa pessoa Está com confiança Que se procurar você Nesse momento Da vida Vocês vão se acertar E essa pessoa Sabe que Pra fazer isso Vai ter que fazer escolha Tá Essa pessoa Tem o medo De fazer a escolha Largar A situação Que ele ou ela Que ele ou ela Possa estar E chegar Próximo a você E não conseguir você Então essa pessoa Por isso que age com medo Mas sim Sabe que tem que equilibrar As coisas E vai equilibrar Para poder ter oportunidade Com você novamente Tá É um ser humano Três vezes o número 7 Com a palavra Ativar Coloque as suas iniciais Coloque as iniciais Da pessoa que você gosta Faça os seus pedidos A Dora Maria Padilha Compartilhe esse vídeo Se inscreva em nosso canal E deixe o seu like Eu sou o Cigano Igor Gratidão a todos vocês E deixe o seu like